O equilíbrio delicado que existe nos ecossistemas é como um quebra-cabeça. Ao longo da evolução, muitos animais e plantas se adaptaram em um encaixe perfeito que pode envolver colaboração. Se você tira uma peça, tudo pode desmoronar. Quando uma única espécie desaparece, muitas somem junto. Esse fenômeno é chamado de coextinção. A coextinção pode acontecer, por exemplo, quando um predador no topo da teia alimentar se extingue de um ecossistema. Os animais de que ele se alimenta podem se multiplicar demais, e a consequência é que, muitas vezes, as plantas que esses animais comem se esgotam, causando um efeito cascata que pode levar à extinção não só de espécies vegetais, mas de outros herbívoros. A coextinção também afeta fortemente as relações entre plantas e polinizadores. Como muitas espécies vegetais precisam que seu pólen seja levado de uma flor à outra, ao longo de gerações elas deram um jeito de atrair os responsáveis pelo transporte. As flores produzem uma bebida açucarada, o néctar, que é irresistível para muitos animais. Atraídos, eles visitam a planta para tomar o néctar e, quem sabe, coletar o pólen, que as flores deixam estrategicamente localizado para grudar no animal. Por isso, a existência de muitas espécies de plantas depende da sobrevivência desses animais, e vice-versa. Um estudo publicado na revista científica Nature Ecology and Evolution analisou 84 comunidades de beija-flor no continente americano para entender como as aves, se forem afetadas pelo aquecimento global, podem levar outras espécies à extinção. Quanto mais especializado um polinizador é, menos sua extinção criaria um efeito dominó. Por outro lado, quanto maior a rede de ligações de uma espécie-chave, mais seu desaparecimento contribuirá para a extinção de outras espécies. No Brasil, o beija-flor rajado, um dos maiores do mundo, visita mais da metade das plantas polinizadas por beija-flores na Mata Atlântica. Sua extinção colocaria em risco uma grande diversidade de plantas e até de outros animais, assim como o desaparecimento de qualquer uma das plantas representaria um empobrecimento na dieta do beija-flor. A coextinção também pode afetar diretamente a vida das pessoas, já que o desaparecimento de animais polinizadores, principalmente abelhas, significaria a extinção da maior parte dos cultivos agrícolas do planeta. Legenda Adriana Zanotto